figurou um sapo verde no seu sonho no card este vídeo eu tenho a playlist sonhos com sapo dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei com um sapo ele era bem grande verde e gordo mas ele saiu pulando e foi embora alegre se agradeça de coração porque o sonho não passou pra você medo não passou sensação de desconforto o sapo simplesmente apareceu você viu que ele era gordo e verde e ele saiu pulando foi embora muito provavelmente o sonho está falando de um processo transformador aí em seu benefício boas notícias estão surgindo porque o sapo ele era gordo então ele saiu carregadinho de coisas negativas porque o sapo no ambiente ele carrega toda coisa negativa ele não espalha aí problemas ele a junta e dissolve e pra você alguém está assim a juntando embora não pareça a pessoa ou as pessoas que estão fazendo bem pra você elas não fazem questão de reconhecimento conhecimento por isso que o sapo foi pulando foi embora sumiu um processo aí que é transformador e positivo está acontecendo no seu astral pode ter certeza aí você passa a ter melhores resultados a sua vida começa a se transformar o entendimento das coisas é otimizado no seu mental o sapo é um arquétipo de transformação um arquétipo muito positivo mas quando ele está dentro de casa é diferente nesse caso ele estava saindo ali mas era pra simplesmente deixar claro que alguma coisa estava acontecendo e que agora foi resolvido agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal sua pavilha mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos